E o inimigo do humor, Felipe Neto, tentou fazer uma piada ali durante a transmissão do Galvão Bueno no seu canal GB, querendo zoar aí o caso que envolveu o William Bigode e o Gustavo Scarpa. Provavelmente uma piada que ele viu aí na internet, tentou reproduzir, mas como de costume não foi bem. O Galvão não achou graça, não deu risada e depois o Felipe ficou ali com aquela cara de tacho. Veja esse momento aí e a vergonha alheia do Felipe Neto. Que pra mim eu acho que faltou ali, de repente, a convocação de um William Bigode ali pra jogar com o Scarpa. Eu acho que daria uma combinação maneira, fazer um esquema ali de fazer um triângulo à pirâmide ali na hora do ataque. Eu acho que daria certo. Tá bom. Ó, ó, ó. É melhor você não comentar muito tática não, mas tudo bem, tá legal. Ficou, ficou. Ficou na boa. Já falamos dos números, ele já falou, muito obrigado pelo carinho do que você já falou dos números. Galvão, você não entendeu o que ele falou? Hã? Da pirâmide do Igor William Bigode com o Scarpa? Eu sei, por isso que eu falei, melhor não fazer desenho tático, velho. Fica assim que tá muito bom. Olha, eu quero, eu quero, eu quero agradecer aqui. Eu quero agradecer a Samanta.